Véi, sabe aquele crush? Quando você acerta aquela cantada melhor da sua vida, que você consegue realizar aquele sonho Nas batalhas também tem isso Hoje a gente vai ver os MCs que acertaram a melhor rima Ou seja, as batalhas onde o MC mandou a sua melhor rima E existe pra caramba isso, né velho? Nada a ver em mudar o nível do MC, nada disso Mas é que tem aquelas batalhas que ficaram marcantes, épicas, historicamente marcadas E hoje nós vamos ver isso Então eu agradeço pelo like que você já deixou E agora vamos ver quem é que vai receber o salve de hoje aí, quebrada E são três pessoas que eu vou dar o salve aqui sem dó Primeiro de tudo eu vou mandar um salve pro Leonardo Ó Clei, ó Clei, ó Clei, ó Foi só uma brincadeira, eu não sou funkeiro, mas eu não tenho nada contra a Tsunami Por isso que logo depois disso eu já vou mandando um salve pra Tuane Satisfação, menina Tamo junto aqui sem criar disputas Logo depois dela eu vou mandar um salve pro Raul Lucas Satisfação, obrigado, é nóis meu camarada Isso aqui é TH do Rimas Elaboradas Até o próximo vídeo, eu agradeço demais pela sua presença Tchau E mais em 3, 2, 1, e vai! Eu me mando pela porta pra acabar com a minha bestima Quem me fez areia ir e não levanta a mão pra cima E como você é babaca, me fala que merda Aqui você não se destaca Até porque eu faço freestyle e eu toco a mim E só falo muito bem, pra você não iria de mim Até porque eu não vi qualidade na minha rima Você é o trem, cuidado pra não perder a linha Até porque eu sou a minha própria disciplina Eu sou o pior que representa a tua sala Você não é a rua e não tem a disciplina No máximo você é o asfalto que eu faço por cima Se eu perder a linha de pelo, sou seu pensão Pensando de esmente, fugindo do guardinho Pela, ela fala, ai, quem me beijaria, levanta a mão pra cima Pode ir beijando, usar a boca pra beijar Já que essa c**** não serve, mas vou fazer rima Só que vou fazer rima Vou, 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 vou Rima Vem tahun Vem� 3 2 1 Vem lá Realmente eu vou fazer no meu freestyle E hoje eu faço no amarelo até o verde Você fala tanto que eu tô beijando os cara Acho que você queria mesmo ela tá no lugar dele Só que hoje é, ali é com a memória Só que todo mundo que tava aqui presente eu beijaria Só que se você me pedisse tu ia levar um porra Aí é o lugar um porra Aqui é o tipo não Será que essa menina que ganhou lá agora É a que deu em cima de mim lá no coliseu É a que mandou pra dar uma pra mim Me lembro lá se eu respondo o cabra maleta Isso é mazara, eu vim fazer pris aí Não vai beijar sua boca com essa cara de cabeça Hã! 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 Mula a mão da minha frente, a referência do meu lado Queria arrimar com ela e conseguir Do meu lado uma grande mulher na minha frente Péssimos MC Cala a sua ponta, seu otário Primeiramente ela rosa Seu playmão e do... E aí, você anda assim, se anda na frente, hoje está partindo Aí, moça treta, tu tá fodido, tu fala que ele é bem bom e fica se aguentando com o carro dos amigos Aí, você deu, antes de falar da vida dele, corre atrás do seu Assim eu sigo, sempre se achando pelo carro dos amigos Essa verdade vem na soma, o mesmo carro dos amigos Que você pede carona, você pede carona Esse que é o cu, esse tá atropelando, caramba é que pico Que eu sou o playboy do caralho, só chega no meu nível com o dobro do seu trabalho Da hora a gente desfalque, que é você seu bosta, é o filho do grauque Seu boy vai tomar no flu e foda se a verdade dói Eu pego os carros do rico, e você vacilão Eu pego os carros do rico, eles me dando carona Eu passando a parça, enquanto eles me passam na mão Quem quer desmerecer? Até porque você, quem é Cauã? Eu não sei nem porque você tá aqui Cauã nunca mais vai ser Cauã, você só era bom na linha dos MC E vem assim ó, rimas em 3, 2, 1, Rimas! Lia, acho que você tá de toca Pra moda MC que torre pra beijar na boca Para o que se joga Eu tô no caminho Depois ela pergunta Fil Espera pra me perceber Porque é da conta penha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu nunca mais faltei nem na minha vida A minha referência de 2012 não foi o Cauã Referência pra mim sempre foi o MC da Demorou Demorou Aí o Cauã da Matalha já ficou feliz Ela se deu referência O Cauã da ligada dos MCs Deu pra entender Lila vai se foder Dentro do seu estado Tenho mais respeito que você Realmente beijei todo mundo Porque sou rainha da putarinha Já plantei o carro de 12M E agora vou pegar a última que volta é a Maria Que é o Brasil E quanto você sou trans Eu não dou a sua mão Faço minha rima e eu faço meu fértil Eu chego no jogo Corpos e corpos e corpos Mortos e mortos e mortos Rimas e rimas e rimas Quem enxerga assim os cegos Versos e versos e versos Egos e egos e egos Cegos e egos e egos e egos e egos e egos A barra de a barra Tão construindo nas rimas e rimas Utilizando minhas barras de barra E que mostrou Power, 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 Power! Sim Mas que isso aí Cara a sua boca você nunca mandou fim A liga TNK, SMS também E bora eu chegar lá, espera a semana que vem Demorou meu parceiro, olha aliado O meu título é de aposentado Receita opinião, chega na moral Mas demorou nove anos pra outro fazer igual Mas demorou nove anos pra outro nascer igual 3, 2, 1 É a diferença do rival Que não é um oponente Nove pra fazer igual E um pra fazer diferente Não sei quem tu entende Hoje eu trago dores Você chama de Guarulhos Eu de Jardim das Flores Ótimo Mas o que tem a ver eu citar o Dudu com o Salvador, seu amigo, que eu saiba o Dudu é seu truta e não o seu ex-namorado? Assim ó, assim ó, o que eu percebo é que todo mundo espera um pretexto pra citar meu ex, hoje eu tive a percepção que ele quer sentar onde eu já sentei Rima de três, dois, um, rima! Não forra nenhuma, cala sua boca, peça o palha aí também decorada, Salvador é seu ex, você sentou? É, eu também fiz a porrada! E agora que você se esconde, que é que tem a ver eu citar todos os outros, quem é citar o seu nome? É, eu também fiz a porrada, e agora você tomou, nunca ouviu um ditado que o dia da caça é o Dudu caçador? Aí que eu vou te explicar um bagulho que você não tem a manha, no passado citou a porrada, no futuro é aonde apanha! Eu te rei do caçador, ando da caça, isso é o que resta, me desculpa, eu não sou um bagulho, mas eu sou um tasão, eu sou o rei dessa selva! Fica de sopa, meu mano, não sou caçador, não sou caçador, eu tô caçando os que tão digaçando! Você não é o rei da selva, tá ligado que eu vou te mandar um bagulho agora que aqui é sem ideia, até esqueci o que ia mandar, meu parceiro, tá ligado? Que agora em consequente, me parece que você é transquisito lá na frente, que derruba suas palavras da minha mente! Não é que eu tô roubando não, deixa eu me desligar essa parada, é porque eu acabei com suas armadilhas, não faltou rima, é que acabou essa decorada! Por isso que eu faço isso! Eu e outros corações, pra mim tanto faz, você sabe que é um garoto tolo, vai ouvir um bolo, então vou deixar essa massa crescer, que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo! Ei, sabe bem que eu me emponho, quando eu rimo é medonho, medonho, eu tô pronto grui pra acabar com o seu sonho! Esse é o erro desses caras, que não entendem que quando eu rimo é com zelo, coração mais gerado que gelo, que acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo! Por isso que agora, você apanha, você não entende, já acabou a graça, pode pegar sua única fatia desse bolo, mas não esquece de quem que bateu a massa! Ei, eu não esqueço de quem bateu a massa, pelo amor, não vim compor, você tá no pesadelo? Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador! Ei, você sabe muito bem que eu tenho muita rima de verdade, não rimo pela metade, quem é despertador eu desperto criatividade! Desperta o meu sono, com cromossomo, por isso é um enrustido! Ó, 5 horas o canto, nossa, tenho que acordar, imagina eu, 5 horas e nem ter dormido! E tem, por isso que agora eu vou ter que explicar, tem quem acorda quando o galo canta, e tem quem canta com o galo acordar! Você tá com sono? Tudo bem? Sabe bem que você não entrosa! Se o guri tá com sono, hoje eu vou botar ele pra dormir, e a cama vai ser o Ana Rosa! Eu tô aqui, sinto o peso da minha bagagem, eu sou proeta, isso te acerta, é a mensagem! Eu começo porque o Gomes não tem coragem pra apanhar de mim que pagaram sua passagem! Eu começo pra apanhar, sou da periferia, o poeta só fica triste pela falta de poesia! Eu começo pra memória, pagaram pra dar passagem pra eu me fazer ensolio! Isso aí, todo mundo entendeu, quem tá na sua frente hoje é o maestro do Coliseu, aquele te base quando anoiteceu! Já que tu é de Brasília, hoje eu te guardo no Museu! E aí, E aí, E aí... Três, dois, um... E mais é o cargo coliseu, nem que eu queria Mas eu acabo com o maestro, sou o dono da sinfonia Eu vou no gol, pode pá Me guarda no mute, eu acho melhor e sobe a gente do ar Gol, 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 gol Ó, eu vou fazer uma poesia, vocês prestaram atenção, ele falou que é o maestro da sintonia, por isso eu sou o anjo do apocalipse, a cara do Playboy protagonista em Netflix. 3, 2, 1 Olha cara do Playboy, essa é disciplina Só que quem enxerga minha cara, nunca observou minha rima Hoje eu vou te entender que sua viagem é bela Me diz o Playboy que faz história na favela Onde você faz história? Mano eu vou falar, esse amigo rima mas eu posso argumentar Cê não tá no Mandela, na favela e o Barujá Qual favela que cê foi? Porque eu nunca te vi pisar Rima de 3, 2, 1, Rima! Vai dar contradição, não é o meu, não é o NG Superfit na favela, o que que eu tô fazendo aqui? Todo mundo eu vou te explicar, não piso na favela Porque de onde eu venho, os menores sabem burrar E é pelas famas da fazenda, muitas famas E é pelas famas, geral, geral Caralho Ai, ai, ai Ai, família Tô pensando em como a sua rima é clichê Até porque cê sabe que agora tá brilhando Eu tô pensando em como o caixão vai ser fechado esse mano Então pega a visão Tô pensando em te matar Tô pensando em proceder Tô pensando em improvisar Só que cê sabe qual que tá sendo aqui a parada Eu olhei no seu corpo e cê não tá pensando em nada Ele põe a caminhada e saiu de colacha Só que eu acabo contigo e sua rima foi baixa Tá ligado, meu mano, que você não é cria Pra tu não vai ter caixa Eu te enterro na piscina vazia Meu filho Me derra na piscina, eu faço slow, low Eu ando de esquente e daqui a pouco eu faço pro, pro Qualquer coisa você sabe que eu tô no show Zuluzão passando, batendo, pênalti Eu faço gol, gol Ele põe a visão e esquece o futebol Qual foi, meu mano, seu corpo pia quando bate o sol Cê tá ligado, mano, que cê bebe leite Que andar o que, gordão, cê quebra o skate Eu bebo o skate, mas essa que é a parada E além de quebrar o skate, eu dou o som que quebro sua cara Entenda essa pessoa, que esse é o seu momento Quebro sua cara e ela vai mais pra dentro Você não entende nada Você quer quebrar minha cara, minha cara nasceu quebrada Mas só que eu sou da rua, a sua nasceu inteira Mas hoje eu destruo a sua Nunca vai destruir Porque minha cara é completa e com certeza eu faço frio Até porque cê tentou, mas cê não veio Pode quebrar minha cara, mesmo assim Não vou ser igual, vou ser tão feio Você tá pensando que é brincadeira? O cenário da rima aqui tem muita coisa, muita coisa interessante Vamos acessando aqui a nossa lista dos salves aqui Pra gente não perder nada Que o nosso canal aqui não é acostumado com o sucrilho Por isso que de primeira o salve já vai pro Vinicius Castilho Então muito obrigado Tamo junto aqui na rima Diretamente o salve pro irmão Lima Cê sabe que é desse jeito o bom e o mal nós difere Depois disso o salve é pra Priscila Kelly Então de coração, muita emoção aí quebrada Muito obrigado aqui a TH do Rimaz Elaborado Satisfação, até o próximo vídeo É nóis Tchau